A gente está chegando num ponto em que a inteligência artificial é tão sofisticada que pessoas confundem a interação com a inteligência artificial de uma interação com outra pessoa. Então, esse caso do Projeto Lambda, ele traz à tona toda a discussão de o que define um ser humano, é a linguagem, são os valores morais, o que é, qual é o momento da autoconsciência e ele traz também uma necessidade de regulação. Por exemplo, na Europa já há uma regulação de que toda a inteligência artificial tem que ser identificada para que a pessoa, o consumidor, saiba que ele está falando com um robô, com um algoritmo, e não com uma pessoa, um ser humano. Como toda nova tecnologia, nós temos que nos preocupar no limite dos problemas que trazem. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial traz uma série de eficiências, de inovações, de benefícios para a humanidade que são inegáveis. Então, não dá para tratar a inteligência artificial como uma coisa ruim. Ao contrário, ela é excelente. Ela traz uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, saúde, identificação de novas tendências, que são importantes para a nossa sociedade evoluir. Mas temos que pensar de forma crítica em relação ao quanto a inteligência artificial está permeando o nosso dia a dia. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL